Fortaleceu, é sobre ser a prima e também Todo mundo tem que fazer isso uma vez na vida, cara Caraca, muito bom, muito bom mesmo Pode relaxar com as pernas, pode abaixar o seu óbvio, o seu perfil E eu te digo isso Como uma pessoa que em 2022 venceu o câncer de mama há 33 anos E eu trouxe, ó, isso aqui é o símbolo de quem fez essa batalha Pra tocar aqui do céu É sem valido pra ele dizer que eu vencei o câncer de mama Que tem muita vida após o câncer Eu venci, você também pode Segura teu filho no colo Sorria Eita, gente, maravilhoso Todo mundo tem que fazer isso, vamos ver na vida Vamos? É isso aí Já é